Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. Algumas pessoas soltaram nos comentários pra eu analisar esse filme, ou pra eu assistir esse filme, na verdade, eu vim aqui dizer o que eu achei do filme Sete Prisioneiros, é um filme nacional, que acabou de chegar na Netflix, acho que foi na semana passada, aí, sexta ou quinta, eu vou falar sobre o que eu achei, tá bom, desse filme. Mas antes de mais nada, manda a mão no like gostoso, tasca a mão no like aí, se você gosta do canal, seu like ajuda muito a entender isso e a espalhar esse vídeo pela internet, também siga-nos nas redes sociais, o link está na descrição, tá bom pessoal? Antes de continuar, eu quero falar novamente sobre o meu treinamento que será lançado no YouTube Infinity, onde vai ajudar você que quer se tornar um youtuber, ganhar grana na internet, de repente até viver de YouTube, vai ajudar você a realizar isso, tá bom? Então tem aqui uma lista de espera, um link na descrição, que você vai ser direcionado pra um grupo no WhatsApp, pra você tirar todas as dúvidas comigo mesmo, já tem várias pessoas nesse grupo, só tá faltando você, você vai lá, o link na descrição, tá bom? Bom pessoal, o filme Sete Prisioneiros inseriu na Netflix, é um filme nacional e tem o Rodrigo Santoro, e o Rodrigo Santoro está insano, meu, eu já não tinha dúvida que ele era um grande ator, já gostou dele desde a época do Bicho de Sete Cabeças, né, e você vê um amadurecimento dele muito grande, até os filmes que ele fez em Hollywood, depois novela, depois filmes no Brasil, o cara realmente já fez de tudo pessoal, eu sou muito fã desse ator e ele está insano nesse papel. Esse filme, ele retrata de uma realidade, né, uma história que acontece, infelizmente, não só no Brasil, em outros lugares do mundo também, que é do trabalho escravo, né, o trabalho escravo meio disfarçado ali, porque o que acontece? Existem muitas dessas situações, né, onde as pessoas se ludibriam com um emprego, com um trabalho pra mudar de vida, acabam saindo ali dos seus lugares, né, da cidade que mora e vai pra outros lugares do Brasil, e quando chegam lá, eles se veem numa situação muito triste, que eles acabam devendo comida, devendo hospedagem, devendo passagem, acabam ficando reféns daquilo e acabam se tornando escravos, falando de outra forma, escravos. E esse filme, ele conta muito sobre isso, principalmente sobre a jornada de quatro jovens, que eles são ali amigos e eles mudam de cidade pra trabalhar numa espécie de ferro velho, e ali o Rodrigo Santoro, ele é o cara que toma conta, né, tipo, um cara muito carrasco, ele ludibria os garotos ali com grana no começo, depois os garotos, eles se veem numa situação de que eles têm que trabalhar muito tempo, simplesmente pra pagar o que eles devem, né, pra esse cara, e tem um carcereiro ali que os impede de fazer qualquer tipo de coisa, e você fica tenso no filme, só que eu acho que esse filme é aquele filme que vai dividir um pouco de opinião. Boa parte da crítica gostou do filme, tá bom, inclusive ele já tem uma nota mais de 7 no MDB, eu acho que a produção, ela realmente é muito boa mesmo, você consegue realmente sentir uma angústia, né, mas diferente daquele filme que tem a jornada do herói, não tem, tá bom, então talvez a maior parte do público não goste tanto desse filme por conta disso. Nós temos um garoto ali que ele acaba tomando a frente de algumas coisas, vocês vão entender assistindo, só que não tem, como eu disse, não tem a jornada, não vai existir um salvador nesse filme que vai tirar aquela galera daquela situação, esse filme ele não tem um final tão concreto, ele não tem um final nem um pouco concreto, na verdade, eu até acho que é justamente por ser tão realista essa história, porque realmente não tem fim a esse tipo de problema, e infelizmente muitas pessoas se ludibriam com isso, e com o sonho de mudar as vidas, elas acabam se sujeitando a um emprego fora do Estado, mas elas nem sabiam que aquilo ia acontecer, não é culpa, a culpa na verdade é do sistema, na verdade, né, então acaba tornando algo muito triste em torno dessas pessoas que se veem nesse trabalho escravo. Bom, como eu disse, o Rodrigo Santoro está impecável, como eu disse, o filme não tem um final concreto, bonitinho, não existe a jornada do herói, talvez você fique um pouco revoltado por conta disso com o final, mas de todo modo, eu achei legal conferir esse filme, achei interessante, porque é uma produção nacional diferente das outras coisas, eu não sou um grande entusiasta de filmes nacionais, infelizmente é uma coisa que eu tenho que quebrar, uma barreira que eu tenho que quebrar ainda, às vezes eu me sinto assistindo um pouco de novela, eu não sei, eu me sinto estranho, mas meus, tem o Rodrigo Santoro, tem o Wagner Moura, tem o Celton Mello, eu sempre tento dar uma conferida, porque são atores que eu gosto, atores que transcenderam, inclusive o cenário nacional, né, e pessoal, eu acho que o filme é muito interessante, mas eu quero saber o que você achou do filme Sete Prisioneiros na Netflix, já dei os motivos aí para você assistir, outros para se você não gosta de filme que não tem final concreto, você não vai gostar, tá bom? Ou se você quiser tentar tirar suas próprias conclusões, o filme está na Netflix, eu assisto aí e digo o que vocês acharam. Pessoal, espero vocês lá nessa lista que te espera, no grupo do WhatsApp, vamos lá tirar as dúvidas do YouTube Infinity, que de repente pode mudar a sua vida, assim como o YouTube mudou a minha, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de todos, ainda volto essa semana, até a próxima, é nóis! Tchau, 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 tchau!